MOVIDOS PELA FÉ Se carregares uma fé viva e verdadeira em teu coração, a nada temerás e terás a plena convicção de que Cristo caminha ao teu lado e te dá todo o suporte necessário para que chegues ao teu destino, são e salvo. A palavra de Deus fala que quem duvida é semelhante à onda do mar, que acaba sempre por morrer na praia, contudo, a mesma palavra exalta aquele que crê, nos dizendo que tudo podemos naquele que nos fortalece. Em Hebreus 11 está escrito assim, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Por isso, são chamados de bem-aventurados todos os que lutam e aguardam com paciência grandes êxitos em Deus, confiando totalmente no Criador, entregando-o a Ele por intermédio de Cristo sem titubear toda a sua vida, sabendo que não podem vê-lo, mas movidos pela fé, podem senti-lo na alma e no coração. Se desejas obter sucesso em tua plantação, acredites em teu formador e não te atentes para o tempo, pois quem observa os ventos nunca semeará e quem olha para as nuvens nunca colherá. Lembra-te, em Deus e com Deus, a recompensa é certa, porque mesmo que estejas neste momento semeando as tuas sementes com lágrimas nos olhos, quando chegar o tempo da prometida colheita, cegarás com um sorriso na face, reflexo de tua alegria, pois pela fé terás marcante vitória. Vai, continua, um passo após o outro, caminhando com destreza, sabendo que em teu favor o Senhor está trabalhando, sua palavra se movimentando e operando, afastando de ti os midianitas, assegurando-te que nem mais um prejuízo terás, nem em tua alma, nem em teu coração e em nenhum outro setor de tua vida. Para encerrar, tomado pela autoridade divina, eu te profetizo o seguinte, bendito, bendito sejas no campo, bendito sejas na cidade, bendita seja a tua casa, bendita sejam as obras de tuas mãos, bendito sejam os teus canteiros, bendito, bendito sejam as tuas sementes, bendito sejam as tuas colheitas, bendito seja o teu celeiro, bendita seja a tua vida. Que o Senhor, que amorosamente te concederá todas estas bênçãos, seja louvado por todo o sempre. O Senhor, que amorosamente te concederá todas estas bênçãos, oh, 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 oh.